Bom dia, gente! Graças a Deus, sábado. Não perdi minha pulseira, não sei onde tá. Ai, falca do marido, graças a Deus. Eu sou aquele povo que trabalha... Eu não trabalho fora, né? Mas eu fico esperando o feriado, igual as pessoas que trabalham fora. Feriado, sábado, domingo. A gente vai dar um pulo ali no laboratório pra fazer o exame da tireoide, pra ver como é que tá a minha dose. Se vai precisar aumentar ou diminuir. E depois vamos no mercado. Piscou, aqui estamos. Mário, o que a gente vai fazer aqui? Tomar café. Que linda. Né, Yasmin? Qual você gosta, Yasmin? Arquilhas ou rosa? Rosa, né? Oi? E a gente vai tomar o café, gente. E hoje, gente, a gente tá aqui no mercado, tomando café e depois a gente vai comprar compras. Depois. Porque a gente não tomou café em casa. Porque não deu tempo. Né, mano? É. Isso mesmo. E então, a gente tá aqui tomando café aqui no mercado. Eu sou tão linda, gente. Olha como eu sou linda. Vai começar a chorar pra mamãe, eu acho. Olha que delícia, gente. Gostou? O papai tá tomando chá com o Ito. O Ito é o... Toma chá de camomila, né, filho? Tá quente. Minha renca aqui, ó. Cadê? O maior. Gente, vocês sabem como é que meus filhos gostam de cachorro, né? O cachorro nem é dele. E ele tá, ó... Esse daqui eu acho que não vai ser pai de pet, gente. Mamãe, quer sair daqui? Já a pessoa tá passando as compras. A gente comprou algumas coisinhas. Na verdade, nós viemos mesmo pra tomar um café. Aí o Jeff falou, vamos dar uma olhada nas promoções. Resultado? Bastante coisa que a gente acabou trazendo. O leite que eu necessário tá 5 reais. Achei barato. Creme de leite tá 2,50. Achei uns preços bons. Aí a gente tá lá no outro carrinho. Com o Jeff. E aí eu tô aqui com as crianças. Estou. Espera um pouquinho. Acho que já dá pra eu ir pro carro. E a Yasmin tá dormindo. Bom, gente. Já estamos de volta. Passei na Tricolândia. Mostra, Mari. Uma boleira. Só colocar na boa? Sim. Só que isso aí eu comprei. Não é só pro meu exercício. Pra gente usar no nosso dia a dia mesmo. Aqui, ó. Comprei, gente. Esse Y tava na promoção. Lá na Tricolândia. Aqui. Ó. Esse daí é pra decoração. E também todos os meus exercícios. Eu quero usar eles. Olha que lindo. Vira pra cá, Mari. Lindo, né? Na verdade, a mãe queria voltar lá e comprar mais outras quatro letras. Mas o pai ia ter um treco. Se eu comprei essa daí, ele já tá reclamando. Fica, mãe. É? Aí o chapéuzinho. Não vai com a maquiagem. Olha, tá aberto, mãe? Tá aberto? Eu abri. Olha, foi só isso que eu comprei? Foi só isso. Agora tem a pilha aqui, ó. Que eu vou guardar essa pilha aqui, porque sobrou duas. Falei, moço, pega uma pilha lá. Ele vai me pegar a raiva aqui, gente. É mais cara que tem. Foi o que eu vi. Foi o que eu paguei. Falei, Ixi, Mari. É sete, não. Mamãe, eu tava colocando aqui no chapéu, mãe. Sim, mãe. Colocando no chapéu, mas não agora. Cadê o óculos que a mãe te deu? Falei que eu comprei pra você. Coloca aí o óculos. Vira pra cá. Tá grande? Não. Maneiro. Alguns momentos depois... Olha a situação do meu menino, gente. É o menino raiz. Olha aqui. Olha a cara. Oi, Ita. Olha pra cá. Olha aqui, Ita. O que é isso aqui? Ita. Eu. Eu tô com a academia, pai. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? A Mariana fez um desenho com... O pai. É a tua barba, o pai. É a tua barba. O Jefferson tá rindo do desenho da Mariana aqui. O que é isso aqui, Mariana? O aniversário da Elzinha, o papai, a mamãe e o Ita. O filho, o pai não tá assim, não. E o aniversário da Elzinha. E a Mariana aqui, que também é o aniversário da Elzinha. E o aniversário da Elzinha. Agora estou. Muito bem. Gente, detalhe. O Ita tem a carinha... Só a carinha que tá escura, ó. A Mariana e o Jefferson. Os pretinhos da casa. Cor de pele, cor de velho, cor de pele. Ai, que bonitinha. E o aniversário da Elzinha. Cor, nós temos que preparar o aniversário da Elzinha. Meio exerçado da Elzinha. A Nenê tá falando que não. Não? O amor, qual é que ele tá, amor? Eu tô sentando na cadeira, mamãe. Tá só sujeira. Amor, dá o boi nele. Meu Deus, eu tô aqui fazendo pra ele não relar de mim. E ele tá aqui em cima de mim. Tudo sujo. Olha lá. Não, pai do que não. Papai, tem mais uma coisa. Tá só sujeira, né? Que que é isso, Ita? Tem uma pequenina assim. Mas vai ter uma pequenina. E o Jefferson, que pegou outro bichinho na máquina. Esse daqui é o Tom, do Tom e Jack. Olha que bonitinho. Passei quatro reais nesse. Esse aqui foi quatro reais? Foi duas chances? Duas chances. Duas vezes ele colocou dois reais e conseguiu na segunda. E conseguiu no mesmo assim. Amor, como é que você consegue pegar esses bichinhos? Tem que ter a técnica, então. Tem que ter a técnica, gente. Tem toda uma técnica pra pegar esses bichinhos aqui. Eu não sei pegar. Toda vez que eu tentei, só perdi dinheiro. Então, cansei. Deixa que o marido pega. Mário, vem aqui. Vou arrumar seu cabelo pra gente poder... E o meu pai também pegou o bichinho, que é o urso. E aí conseguiu. É. A gente não foi no chão pra ver. E conseguiu, mamãe? Sim. Preparando banho de todas as crianças. Primeiro da Yasmin. E aí o Ita já tá aqui esperando o dele. E a Olivia também. Tô esperando dar uma enchidinha. Não encher muito, só um pouquinho. E a Yasmin? A Yasmin tá aqui esperando, gente. Pronta pra tomar banho, né, filha? Pronta pra banhar. Colocar as perninhas na água. Eita! Eita! Que arte é essa? Não pode fazer arte. Acho que já deu a água. Agora vamos ver como é que tá a temperatura. Eu sou... Ai, que delícia, mãe. Mãe, eu tô muito gostosa tomando banho. Hein? Hein? Ai, que gostoso, mãe. Não, não vou só. A coisa mais linda, você é obra-prima Que Picasso não pintou Você é um retrato perfeito e abstrato Criado por nosso senhor Bom, cabelinhos arrumados, né? Amanhã vai ser um dia bem especial. Por quê, Mário? O que a gente vai fazer amanhã? Porque vai ser o aniversário da Yasmin. Aniversário ou ex-versário? Meio do aniversário da Yasmin. Isso! Então, gente, se prepare que o próximo vlog vai ser bem especial. Vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu fui tirar o sangue lá Na hora de puxar o... Ai, não sei explicar, mas sai o sangue e a mulher... Achei a mulher um pouco bruta, sabe? A que fez o... A coleta, sabe? Então, eu achei, assim, muito bruta. Vocês já... Seu isso com vocês? Nossa. Meio parante, se eu não derrotei? É, a mulher é meia bruta mesmo, hein? Nossa, duas vezes já aconteceu isso comigo. De pegar duas enfermeiras. Enfermeira não, acho que farmácia. Bruta, sabe? E aí eu senti a diferença. Anoiteceu aqui. O Ita e a Yasmin estão... Ô, Lígia, por favor. O Ita e a Yasmin dormiram, gente. O Ita comeu. Yasmin o amou. Aí o Jefferson preparou pra gente um franguinho assado na arfreia. E a Olivia tá sussurrando, mas tá dando certo. Não, tá saindo tudo aqui. O som. Todo mundo querendo a coxa, ó. Tá espetada a coxa, né? Né, Mário? Eu quero com o moço. Eu quero o moço. Ele tá me gritando. Aja. Acho que o Franco precisava ter umas quatro coxas, né? Agora a outra coxa é pra Mário. Como eu sei que foi meu marido que arrumou a mesa? Porque ele deixa limpinha a mesa, assim, ó. Só o prato. Não coloca o porta-prato, não coloca... Quando eu e a Mário a gente coloca as coisinhas tudo. Mário, a gente tem que orar, né? Você já tá comendo aí? Fala da Olivia, né? Esses dias você denunciou a Olivia, falando que a Olivia não espera, né? Gente, esse frango saiu doze reais o frango inteiro. Cheguei lá no mercado, tava promoção de frango, acho que ia pagar quatro reais o quilo do frango. Aí ele deu mais de... Quase três quilos, né, Mário? Pode dar doze reais. Mas é um pouco... Quatro reais, uns quebradinhos, quatro e trinta, sei lá. Três quilos tem o frango. Mas na hora que você assa ali, ele fica com... Fica murchinho. Obrigado, Deus, pela sua bondade, pela sua magnificência nesse lado. Ajuda-nos, Pai, em todos os momentos, lutando sabedoria e integridade também, Pai. Amém. Amor, sabe o que que eu vi? O vídeo que você me mandou, você tá pedindo sabedoria. O que que Deus vai te dar? Problema pra resolver. Olivia, o que que tem no seu prato? O que que tem? O que que tem pra comer? O arroz, farofa, carne. E o seu, Mário? Arroz, feijão, carne. Só tô caçando feijão. Peraí. Peraí. Arroz, feijão, carne. Esse aqui é feijão? Carne. E o farofa, o feijão, tá com o cara, com o farofa, o meu arroz. Aqui, ó. Então vamos comer. O Jefferson mandou um vídeo pra mim falando sobre as nossas orações. Que quando a gente pede algo pra Deus, ele não vai dar aquilo magicamente. Tá aí, ó, na sua cabeça. Ele vai te dar os problemas pra que você desenvolva aquilo, entendeu? Quando você pede amor, ele vai te dar a oportunidade de ajudar, conhecer as pessoas, fazer caridade, enfim. Quando você pede sabedoria, ele vai te dar um monte de problema pra resolver. Porque aí, você resolvendo os problemas, você vai adquirir a sabedoria. Então o Jeff tava orando, pedindo sabedoria. Aí Deus dá um monte de problema pra resolver. Olha. Vou tá vermelho, é sono. Não sei por quê, recém-nascido. Olha que noite mais linda essa que Deus tá proporcionando a nós, gente. Olha que coisa mais linda que fica a cidade de noite. Né, mole? Safada. Está aqui a mole safada e o senhor safado, que eu não sei o nome dele. Mas ele atende por safado. Mas enfim, nossa, que linda, que noite linda. Hoje eu achei que ia chover, não choveu. Parece que o pessoal do carnaval deu sorte. Eles vão poder desfrutar o carnaval sem chuva. E eu, gente, que nesse carnaval eu não vou viajar pra lugar nenhum, como se os outros eu viajasse. Mas enfim, né, se fossem outras circunstâncias eu até me prepararia pra viajar. Mas meu esposo já tá trabalhando, né, e eu tô, é, resguardo. Apesar de não parecer, né, tô de resguardo. É, eu não tô forçando não, gente. Tudo é bem devagar. O marido sempre me apoiando, me ajudando. Mole, entra safada. É, e aí... Gente, eu não vou viajar pra lugar nenhum. Não vou nem no retiro da igreja que eu perdi a inscrição. Tipo assim, o prazo é a inscrição. Mas o problema não é nem esse, que eu também ainda... Ainda bem que eu não... Eu fiquei enrolando pra fazer a inscrição, porque eu não tinha certeza se meu esposo ia trabalhar ou não. Resultado, ele vai trabalhar no carnaval. Então, não é darem pra eu participar do retiro. Porque pensa, quatro crianças, só eu. Então, né, vai ter o pessoal lá e tal, mas assim, né, pra levar, pra ir comigo, pra colocar as crianças no carro. Tem toda uma história. Aí eu já falo, amor, vai mesmo assim e tal. Quando eu não tinha certeza se ele ia ou não. Falei, você tá, é doido, que eu não vou, é não. Então, se eu tivesse 100% bem, podendo pegar peso, podendo pegar o Ita no colo, podendo fazer várias coisas, beleza. Mas não vou nada. Então, eu vou ficar em casa, gente. O que vocês vão fazer no carnaval? Meu carnaval vai ser em casa. Na verdade, eu não comemoro o carnaval, né? Eu não sou crente. Mas eu falo assim, geralmente, os crentes vão pro retiro, né? Ou aproveita o feriado pra viajar. Enfim, né? Faz parte. Mas eu tô muito feliz, gente. Já eu conto pra vocês por que eu estou feliz. Só avisando vocês que o próximo vlog vai ser um exerceiro da Yasmin. A gente foi fazer as comprinhas hoje, porque estamos preparando tudo. E vai ser muito especial, né, gente? Porque quando você tem mais de um filho, é maravilhoso. Quando você já tem um filho, já é diferente. Agora, imagina eu, que tem uma, além da Yasmin, mais três. Deus é muito bom, né? Às vezes, nem eu acredito. Louvado seja Deus. Temos que atualizar esse quadrinho aqui, ó. Cabe gente aqui ainda, né? Quando você tem marido trabalhador, sua cozinha vira isso aqui, ó. Um escritor. Vai trabalhar amanhã também. Desse jeito, amor. Não vou ficar grávida, mas não. Ela só trabalha. Tem coisa que fica mais atraente do que esse homem quando esse homem está desempregado. Ele fica até mais bonito. Mas, amém. Louvado seja Deus. Que Deus conserve sim, trabalhando. O Jefferson tem uma teoria. Que é, se você fica desempregado, até a fertilidade aumenta. Minha meta, gente, é que esse homem cresça no trabalho. Mas cresça de um jeito que eu não preciso nem trabalhar. Que eu vá fazer pilates nos horas da tarde. Que eu vá pra academia 10 horas da manhã. Sabe essas mulheres que falam, ah, eu quero trabalhar fora. Não, eu quero trabalhar cada vez mais dentro de casa. Quero uma vida de luxo. Escutou, amor? Então, trabalho... Postar vídeo uma vez por mês. Ah, postar vídeo... Não, vídeo dá pra postar um pouquinho mais. Mas, assim, eu falo, assim, de dedicação, sabe? Trabalhar cada vez menos. Viver de... Viver, literalmente, ser dono de casa. E mãe. Que é maravilhoso. Já ouviu aquela história quando os gatos dormem, os ratos fazem a festa? Então, tá eu aqui fazendo a festa. O jefe comprou sorvete. E eu vou chupar um sorvete. Vamos ver que tem aqui melancia, morango, abacaxi. Ah, esse de laranja é uma delícia, gente. Nosso vizinho praticamente vem de picolé. Ele é pertinho daqui. E é baratinho. Eu sei que vocês vão comentar, nossa, Helena, você tá com a cara de triste. A batida. Tá tudo bem? É sono, gente. Eu não tô dormindo tudo que deveria, não. Tipo assim, não tô passando muito sono. Confesso pra vocês que a Yasmin é boazinha. Não tenho o que reclamar, mas ela ainda é um bebê. Então, mesmo ela sendo bem boazinha, graças a Deus, muito cagona. Graças a Deus, o jeito que eu pedi pro Senhor, ela ainda dá trabalho. Então, assim, graças a Deus. Mesmo ela sendo saudável e boazinha, ela dá trabalho. Mas se ela ainda não fosse muito boazinha, eu tava pior. Porque o pique, né? Tem que ter pique. Mas aí, o que acontece? Eu ia contar pra vocês. Estou muito feliz. Não sei se vocês lembram. Se você não sabe, eu tenho um segundo canal. Que é um canal de livros, filmes. Coisas que eu compartilho lá e que eu tô postando bem menos do que deveria. Mas, com a notícia de hoje, muita coisa vai mudar. Gente, meu canal, lembra que eu tava lutando pra ele monetizar? Pra quem não sabe, quando você entra hoje na plataforma, quando eu comecei meu canal, não tinha isso. De ter que monetizar, andar 4 mil horas de visualização, ter mil inscritos e tal. Quando eu entrei no meu canal oficial, não tinha isso. Hoje tem. Quando você cria um canal, você tem que cumprir todas as metas do YouTube. E aí, manda o seu canal pra poder conferir lá. E eles aprovam ou não. O canal que eu perdi, vocês lembram que eu tive um canal hackeado, né? Nossa, eu fiquei muito mal na época. Meu Deus, ainda fiquei assim, grata a Deus que não foi meu canal oficial. Eu perdi o canal monetizado. Perdi o canal prestes a receber, sabe? Eu tinha quase 100 dólares na época. Enfim, perdi. E aí, esse canal, agora que eu tô, tava sem monetização. Mas, foi monetizado, gente. Graças a Deus. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. O canal foi muito rápido pra monetizar. Demorou um pouco pra chegar as 4 mil horas. Eu tive que postar alguns vídeos. Se vocês tão lá assistindo, nossa, muito obrigada. E aí, cheguei as 4 mil horas. Eu falei, agora eu vou mandar pro YouTube analisar. Eu sabia. Eu falei, nossa, vai demorar muito. Porque o outro demorou muito, gente. Foi 24 horas pro YouTube responder a primeira etapa. Mas, 24 horas, o canal tava monetizado. Que alegria, gente. Agora eu tenho dois canais monetizados, graças a Deus. E a vocês também. Então, quem ainda não conhece meu segundo canal, eu vou deixar aqui embaixo pra você se inscrever. E eu me comprometo a postar lá, se Deus quiser, Senhor, ajuda. Três vídeos por semana. Três vídeos por semana. Então, se inscreve lá, gente. E comentem lá no canal o que vocês querem que eu poste e tal. Né? Que tipo de filme, livro que vocês querem que eu fale. E é isso, gente. Agora eu vou dormir. Porque eu vou... O Jeff tá até arrumando a cama ali pra eu dormir. Porque eu preciso. Olha a minha cara. Ah, é. Eu tô cansada. Vou me preparar pra dormir aqui. Lembrando vocês que, ó. Estamos atendendo lá na loja de alianças. Se você quer ter uma aliança tão linda quanto essa. Essa aqui tá larga. Tem que trocar, porque eu tava usando ela na época da gravidez. Mas já tem 4 anos que eu uso a aliança de tungstênio. Continua linda, maravilhosa, brilhando mais que ouro. Não precisa polir. Porque ela não vai escurecer. Igual a aliança de moeda. Ela tem alta durabilidade. Tem garantia. Tem brinde. Se você comprar com a gente. E dependendo da sua região, você pode até conseguir frete grátis. Então, o link das alianças vai estar aqui embaixo. E... Boa noite. Até daqui a pouco. Pra mim e pra Yasmin. Tchau. 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 Tchau.